O mais importante que a gente tá fazendo aqui na cadeira extensora é o controle de carga, não é muito peso. Vocês conseguem facilmente aqui praticamente zerar a máquina e chutar. A gente tá botando peso intermediário pra fazer uma pré-exaustão. 20 repetições com 2 segundos. Só que ó, a dica pro psicológico é quebrar as 100 etapas. Por isso que eu falo, só pensa nas 10 primeiras. Não vai parar. O que vai mudar na segunda etapa é eu dizer assim ó, faz direto, eu te ajudo, mas faz as primeiras 10 com 2 segundos. Chega em cima, 1, 2, volta, aperta, 1, 2, controle de carga. Na verdade esse exercício é uma preparação pra fazer leg e agachamento do MC. Então expansão, lombar em posição e vambora. Fala aí o que você falou do Like a Machine, né? Like a Machine, o apelido do Edu é por conta disso. Tentar botar cada repetição com a mesma dinâmica. Tu olha e pô, o cara não para. Porque seria normal a pessoa ir perdendo, né? Perdendo. Ou aumentando a velocidade, perdendo força, ele consegue manter. Porque eu... 1, 2. Apertou, 1, 3. Apertou, 1, 4. Alonga um pouco mais, gente. Pode ir lá atrás lá. Aí, ó. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. É isso aí. Vou ser traçado. 1, 9. 1, 10. Continua pra fazer as tuas 5. Depois eu entro. Mantém igualzinho, igualzinho. Carrega, ó. Vem. 1. 2. 3. 4. Isso. Concentração, velho. É outro bagulho mesmo. O cara foda. É verdade. Não é só fazer. Tu tá ligado que o Edu é Like a Machine, né? Mas sendo que eu treinei no tempo do Goku. Então eu tô, porra... Eu já tô resetado. Acabou que já tô pronto. Like a Goku. Não sei. Agora a segunda parte tá bom. Hã? Não, não. Ninguém... Deixa pra lá. Ei, meu amigo, o Hugo. Vai, que tu não consegue correr. Vamos correr. Não, não, não. Não, não. No final do vídeo, vamos? Quem chegar primeiro? Ah, mas é que agora foi bem maior. Impossível. Quem chegar primeiro lá, o Hugo, bora? Vai lá ir no tênis. Vai lá ir no tênis, é. Então pega o tênis. Eu já dei um ele hoje. Não, eu não dei pelo tênis aqui. Ele fez o horror, não. Vamos tentar prever. Vai falar que dói a tua lombar no leg? Dói. Dói pra caral, hein? Ele não faz nem a pau. É com a machine. Aqui. Bom, ele também não fazia até então supino. É, eu vou fazer tudo. Vou fazer a crucifixo. Tudo, tudo. Eu faço tudo que agora tem como eu fazer, porque tem alguém que entende me auxiliando. Eita, Lugui. Não fazia extensura. Ele não faz nada. Porra, aqui é foda. Já tá doendo minha lombar. Só de sentar, velho. Não tá doendo mesmo. Já pegando a dica, né? Em breve, dicas de panturrilha com faixa preta. Vê se ele faz minha panturrilha crescer. Guga, nem vá aqui pra tu. Esquece. Coloque no foco na xuxa. Aí já de cara tá um erro comum. Já controlando tudo. Não é que tu tem que descer pra caramba. Não, não desci todo. Eu desci pra ver mesmo. Pra sentir. Eu vou até aqui, ó. Nossa, eu não vou peidar, velho. É até um... Eu tô segurando, não. Sai, Guga. Eu vou segurar o peito. Uma hora vai ter que sair, sim. E aí? Troca tudo? Não, a gente vai reconstruir isso aí. Tem que fazer uma? O Guga vai fazer pra aí? É. O Guga faz tudo errado, meu. O dele já tentou na tudo, já. É o que eu tô aprendendo, né? É, ele tá... Ele é o novo homem, pô. Depois que terminou o namoro ficou assim, felizão. Toda a vida ele tem que falar isso agora, pô. Bora, faixa. Detona ele com planta aí. E aqui de chapazinha já? Oi? Daí de chapazinha. Ele é bom atendendo perna, pô. O Guga é bom atendendo perna. Só falta meio movimento, execução, cadência e técnica. Ó, o que a gente tá fazendo, a gente tá primeiro avaliando a técnica de cada um e vai trabalhar em cima dela, tá? Uma coisa que já chama atenção é o controle abdominal, que é aquilo que eu já te falei. Então, mens, que é trabalhar no palco. Linha de cintura. Ah, então eu vou ficar fazendo vácuo. Pô. Lugar excelente pra fazer quando tiver uma plataforma com 500 quilos te amassando. Então, assim, é uma coisa que passa batido. Até porque tava leve, então... Só que quando tá com muito peso, pode reparar. Bodybuild. O cara vai lá e não segura nada. E todos os abdominais, o reto abdominal, o transverso, todos eles trabalham os oblíquos, tudo com respiração forçada. Então, a gente tem que ter esse controle, na hora de empurrar a plataforma, soltar o ar e puxar ele e fazer um vácuo. Agora que empurra, solta? Sim. Faz um race. Mas deixa eu te mostrar um vácuo rápido. Eu vou pedir pra baixar o volume ali pra mim. Fui pedir pra baixar o volume, aí o Edu chegou. Vai treinar e vai fazer o quê? Pode baixar, pô. Pode baixar. Pode baixar? Pode funk na academia? Não, funk não. Funk não? Não, a gente não trabalha com franqueira. Tem preconceito com franqueira? Não, nenhum. Ó, hoje, o vídeo que saiu no canal foi eu pedindo pra mulher colocar funk. É. Eu fingi que o Julio pediu, cheguei e colocou funk, todo mundo segura. Ó, eu tenho uma filosofia aqui na academia. Independente da música, do gênero musical que tu colocar, a galera vai reclamar. Seja funk, seja qualquer coisa. Então, já que a gente não consegue agradar todo mundo, que me agrade, então. Boa. Entendeu? Gostei, a gente pede, né? Aí eu posso botar o que eu quiser, entendeu? Show, monstro sagrado. Então, eu vou chegar a dizer que o Edu mandou e é isso. Tu gosta de funk? Eu gosto. Quer botar funk? É, não sei. Quer botar pra ver quanto tempo que dura? Que dura? Será? Vou pedir lá, vou pedir. Vai lá, vai lá. Pode dizer que eu deixei, vai lá. Deixa eu colocar a funk pra ver quanto tempo eu deveria reclamar. Tá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai pôr nessa cor no Spotify e pausa aqui por no Spotify. Ó. 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 Se vier mais de três clientes reclamados, ele pode mudar, tá? Tá. O que a gente põe? Mais de três eu inventei agora, eu não sei por quê. Fiz essa estatística. Essa aqui é a primeira, ó. Puta mexicana é bom. É bom. Meu Deus. É porque assim, Edu. Um reclamando é chato, mas mais de um eu acho que é ruim mesmo. É, eu pensei em três pra não ser tão autoritário assim, porque um deles vai ser eu. O que? Uma hora depois. Ó o funk, Mens. Mas tá alto, viu? Copyright vai comer no centro aí. Só highlights agora, então. Mens, a faixa deu um... Tem um pó? Um acabo agora aqui. Tenta pegar aqui. A visão vai aumentar a peso, né? Cara, muito difícil essa execução, mas... Eu acho que eu peguei. Depois que vocês vão me olhar fazendo tipo assim, ó... Vocês botam peso também. Só que vocês vão olhar essa técnica com uma pesadinha pra caralho. Com oito anilhas da frente. Aí, lógico, o negócio esmagando fica a intenção de movimento, que é o que a gente tá treinando. Treinando o corpo de vocês pra ativar a lombar, pra poder reposicionar e ativar o posterior. O que eu sinto é tipo assim... É que... O que eu sinto assim... Assim... Leigamento falando pra galera entender. É como se um treino meu valesse de um treino casual quatro vezes. Três. Seria nessa proporção, assim, na execução. Não dá pra calcular a proporção. Mas tu vai chegar amanhã e te mostrar. Você vai dizer, seu caramba, eu tô sentindo um pouquinho de dorsal, um pouco de peito, perna. Tudo trabalhou de um jeito que, pô, preservou a articulação. E acionou. Vamos lá. É isso. Mas esse teu resumo é bom. A gente faz isso. A gente acelera o processo dentro da... Acelera a minha palavra. Vamos lá. Isso, ó. Esse acelito é comum. Isso aí é se proteger. Empurra e retoma. Isso. Oh. Só que ele gira... Deixa eu ver, meu lado. Eu eixo. Mas não deixa... Não tem que subir. Não sobe não. Deixa ele girar também. Eita, pô, mano. Não deixa pra dentro do joelho não. Vai, tá segura aí. Isso. Não sobe. Aí, ó. Essa saída, porra, isso é muito bom. Aí, ó. Aí tu vai matar o músculo. É isso. É isso. Vai aí, vai aí. Narrega. Puta que pariu, porra. É isso. É isso. Pega um quadro mais aberto aqui, ó. Pra pegar o que acontece na pele dele. Retoma, ó. É. E aí, quando tu empurrar pra tua forma, vai isso pra cima também. Isso. Isso. Ó. Pega bem de lado aqui, tá? Tem. Tem. A galera pegar o que tá acontecendo na lobara ali, ó. Lá embaixo, ó. Empurrou. Eita. Isso. Não é só empurrar a plataforma e descer. Ele tá se ajeitando. Isso aqui, tu poderia fazer fácil. Só empurrando jogando pra cima. Sim, eu tô descindo daquilo, porra. Exato. Só que tu tá construindo aqui, trabalhando no corpo todo. Você já tá mexendo na dorsal toda vez. Então, isso que é importante. Só que isso vai te dar um potencial pra quando tiver com um monte de anilha, tá trabalhando o corpo todo. Não é só uma coisa. Caralho. Calma aí, velho. Cada dia tá sendo uma descoberta aí, né? Pô, tá aí fantástico, velho. Vamos lá. Pena que o Guga... É foda. Esse cara é foda. Ele empurrou treinando a costa, treinando a costa. Na extensão ele já... A ideia é em sua consideração, né? É, tá certo. É, não. Ele não consegue ficar longe de mim. Ele não consegue ficar longe de mim. Que número que eu vou fazer? Pô, quarenta. 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 São aniversário. Quando é? Em maio. Põe! Pô, tá pertinho. Quer um LeBron ou Jordan? Quer um LeBron ou Jordan? Quero que tu faça sério. Chupa, Guga. Isso é um bucete. Tá deixando enrolar, pô. Eu tô te sugerindo pelo que eu tô vendo. Ele tá falando ali. Deixa a tua perna toda aqui. Eu tô te sugerindo porque o teu giro... Aí eu vejo aqui esse giro no quadril. Quando a gente pisa mais baixo, dá muita alavanca no teu giro. Ah, é. O teu giro tem que fazer assim aí. Eu tenho força no quadrice aqui. Então tem que ser que... Então por isso que eu tô dizendo. Só dois giro em cima. Aí ele vai girar a tua perna. Eu fico descendo porque eu consigo forçar mais o quadríceps. Detalhe. Então já tá na... Certa pra ti ali. O meu tá. É porque o vulgo é todo encurtado. Não é todo shanghi mais. Mas ó, a perna vai toda pão. Então shanghi vindo, vindo na tua pele. Aí tu retoma e girou no teu eixo. Ó. Se você espetasse aqui o quadril, ó. Tem que virar no eixo aqui. Tem que virar no eixo aqui. Tem que virar no eixo aqui. Sim, eu vim. Tá vindo pra frente. Aí quando eu girava, eu rodava com o joelho. Toma aí. Acha o espaço. Acha o espaço e aperta o lombar. Puxa o abdômen. Puxa o abdômen. Cola. Isso aí, ó. Vai, vai, lenta. Faixinha. Agachamento. Neste. O que? Agachamento. O faixão não leva o treino. Dá não. Eu quero ver você convencer. Não, não, não. Mas isso aí não dá não. Isso aí não dá não. Eu só quero ver. Caldo. Tô nervoso, mas... Ele disse que nem o papo fazia. Não falei isso não. Eu vou seguir teus conselhos dizendo que meu joelho não dói? Falou, essa daí nem... Eu vou dizer por faixa. Se ele dizer que dá. Ó. Deixa eu explicar. O que que é isso? Tá bom, ó. Obrigado, moça. Amo essa menina. Nem conheço. Bem, não é... Eu não faço fake, né? Não. Tá dando coitado. Deixa pro próximo. O que? Próximo dia. Próximo dia. Não dá pra resaltar com ela. Que dá. Falta quantas assim, seu lugar. Sai que isso. Vai pra ti. Uma coisa que o profissional tem que ter é capacidade de previsibilidade pra te ficar seguro. O que é isso? Eu vou dizer, a tua lombar vai pegar. Aí. Vai sentir ela ativar. Mas não tá errado. Então a gente vai construir. Eu tô te dizendo, ah, ele tá pegando a minha lombarca. Não sei. Vai lá. Só que vem como a gente mexer, como você virou nos outros exercícios. Guga, aqui você tá treinando no âmbito que eu e o Faixa Preta criou. A gente é perito nisso. Então vem com nós. Eu confio em você. Acabou. A hora que tu descer, primeiro inicia aqui e depois vai o joelho e junta. Só que tem que tirar. Fudei o papo exato. Ah não. É só mentir. Jogou. Aí. Desculpa só. Desce. A hora que descer, esse apoio ele tá vindo de cima aqui. Ele vai te empurrar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Vai. Vai sentir a pressão jogando um pouquinho pra frente. Não, mas é. Inicia. Vamos ver. Fracção de joelho tá faltando. Fracção de joelho tá faltando. Fracção de joelho tá faltando. É a pressão. Joga um pouquinho. E o teu joelho tu vai ver em cima do meio do pé aqui, ó. Foi? Vai, tiver mais um. Vai. Deixa o teu joelho correr um pouquinho pra frente. Pra frente? É. Inicia no quadril. Não, não. Primeiro inicia no quadril. Agora o joelho junto pra frente. Aí, melhorou. Aí, Deus do céu. Aí. Tá uma bosta, né? Tá horroroso. Esse apoio aqui. Tá difícil, viado. Com a aturação, vai. Melhorou um pouco, né? Tá doendo muito. Puxa aqui pro lado e pro outro lado. Ó. Ó a produção. É extrema aqui. Não tá doendo, não. Tá difícil executar. Vamos lá. Aquilo ali é um trilho. O agachamento do tal do trilho. Isso aqui é um bom ângulo. Isso aqui é... Falou chave de roda. É igual um carrinho de mão. O eixo tá ali. O negócio ele angula assim. Por isso que se descer... De mais pra trás, ele mata tua lombar. Deixa eu explicar. Tem que deixar teu joelho um pouquinho pra frente. Então. Psicologicamente eu não vou conseguir. Psicologicamente eu vou tentar e vou fazer. Porque... O meu menisco aqui... Quando eu faço... Ó esse movimento eu tenho muito medo dele sair de lugar. Tá. Então quando eu começo a ir pra frente já... Meu corpo já trava. Ensaia uma coisa comigo aqui ó. Porque eu acho que tu não pegou ali o movimento ainda. Ninguém tá brilhando pra fazer isso. Não. É pra agachar e ir pra frente aqui ó. Não. Mas não é... Então não é essa gaveta. Olha como é natural. Uma coisa eu vou jogar. Pegando de lado ali ó. Vou jogar pra trás. É isso daqui ó. Eu não tô venindo pra te fazer isso daqui. Ah... Só que tu tava iniciando e tava se protegendo aqui ó. Que inicia e depois o joelho fica normal. Agachando mas tu tá curvado assim. Ah. Beleza. Eu tô pedindo pra tu fazer isso aqui ó. Ah vou tentar. Show. É porque tu falou um pouquinho da frente de joelho? Aí eu fiquei... É. Tu te deu um feedback pra eles que eu encaixava no lugar certo. Vamos ver o Google aqui. Vai ter que pirar mais o glúteo. Pinar mais o glúteo. Tem que ter mais... Mais mobilidade aqui ó. Isso. Imagina que tá sentando uma chibata. Olha só uma coisa que tá indo ó. Continua. Tá limitando aqui ó. É isso ó. Aí fica trabalhando igual o locomotivo que eu fico. Você quer ser mais. Não. Tá boa essa chibata. Eu quero que eu não gaste aqui ó. Só tava indo pra frente. Então tá certo irmão? É isso aí. É porque esse pôr bem tá acostumado. Eita. Acostumado a sentar. Isso tá direito agora. Tá mas ele é acostumado a sentar. Vou começar a sentar agora. A risaguinha entregou aí. A risaguinha entregou. A risaguinha entregou. Você viu né. A risaguinha da mãe. É. Melhorou aí. Dá no joelho pra frente. Olha aí. Fica. Fica quieto aí. Olha como tu tá seguro. Olha onde tu desceu aí. Desce um pouquinho. Um dedinho mais tu vai sentir a trava lá. O que você mandar eu faço aqui ó. Desce um pouquinho. Mais. É um kick aqui ó. Ali ó. Viu ali a trava ó. Senta. Tô só te passando a cintura aqui ó. Tá descendo mais que o vulgar. Isso aí. É o kick no chão aqui. Tá melhor que eu. Vai. Agora sim. Faz cinco e faz dois. Puxa o abdômen. Bora. Subiu. Puxa o abdômen. Puxa o abdômen. E aí. Ô. O que foi o chão? O que foi o chão? O que foi o chão? De novo. Filma não. Não tô. Tá filmando você escutando o áudio. Não pode não. Não. Mas você falou né. Eu não falei. Não tava gravando. Eu só falei. Que foi o chão? Espera aí que eu vou fazer uma ligação aqui. Guga é tu. Tu vai treinar ou não? Tu não fez nenhum? Quem foi o último lá? Ué. Eu fiz um a mais. Vai. Faixa. Eu digo. Quando o Guga for pra lá. Vamos mudar o exercício. Aí tu vai. Essa é uma palhaçada. Eu saio com um motivo plausível. Tô indo. Tocar música. Fazer os bagulho agora. E ficar escutando áudiozinha é foda. Deixa eu falar com o Duda. Vou dar um dom. Vamos fazer a primeira. Se vocês chegassem aqui. O que vocês iam fazer? A primeira. Desaprendeu? Não. Sabe o que que é? Não leva a sério o bagulho. Brigaçãozinha. Abalou. Abalou. Complicado. Abalou psicológico. Agora o mental do campeão. Tô aqui. Toda hora. Prestando atenção. O mental você abalou ali com uma brincadeira minha. Na hora do exercício. Agora pra dar tapa na bunda quando o cara tá fazendo, né? Fodaçada, porra. Não vem. Eu não tô falando nada, Guga. Eu tô... Por favor. No meu professor. Por favor. No seu professor, não. No seu professor, não. Não. Tô trabalhando com ele hoje. Ele é o professor. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Provatura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só vai vir até aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Aqui é a espinha da perna. Deixa eu ver, ó. Se aqui empurrar mesmo. Se empurrar, você tem que aprender. Então até ali zerou, ó. Senão o negócio se movimenta aqui, hein. Não é. Agora pegou. E lá atrás pode... Só ali bater. Chega lá e... Tá, ó. Deixa o abdômen agora. Bem... É, outra parada. Eu vou falar aqui, tá ligado? Vai ficar fora na quinta, tá ligado? Ó, a panturrilha agindo aqui, ó, a panturrilha ajuda esse movimento, tá, ó, aquele lado aqui que tu vai ver a fibra aqui, ó, o trabalho é bem realizado, lembra do peitoral? Tá matando o posterior, eu tô dizendo, pô, panturrilha, me ajuda mais aí, aumenta o trabalho. Nossa, eu vou virar, pô, eu vou estudar o bioquímico, estudar o bioquímico, né, bioquímico. Eu me apaixonei de novo. O cara do que o cara tem que dominar é a anatomia, relação ao comprimento de tensão, origem de sessão, e o profissional da Educação Física, na maioria, não sabe nem isso. Anatomia, o cara tá vendo o eixo articular, onde é que tá conectado, tá aqui e aqui, então faz esse movimento, se perder e jogar pra lá, é isso que dá pra você entender. E a gente, profissional, tem que fazer os atletas entenderem. A dica do professor aí, profissional da Educação Física tem que dominar a anatomia, profissional da Nutrição tem que dominar o quê, professor? A bioquímica. O cara, bioquímica, um profissional bom tem que ter uma boa base bioquímica na Nutrição, assim como na Educação Física e Anatomia. Eu tenho um pedido a você, você tá dando uma palestra aqui em tudo. Eu sei que você é monstro, você é tudo, agora, cara, se tu fizer essa ponturrilha do Guga crescer, meu, eu te dou uma roda zero, dou duas rodas, dou as quatro rodas do seu carro zero, se você fizer essa ponturrilha crescer. Ou então, doutor, eu te dou um carro novo, porque aí é impossível. Vamos começar hoje, então? É impossível isso aí, aí você só acha. Não tem jeito não, pô, essa ponturrilha pode jogar fora. Panturrilha, então, no próximo vídeo do Guga. Agora vai, meu papai. Agora vai. Não vai estar nesse vídeo, não vou dar assim de graça. Não, e esse aí, professor? Olha aqui, Sari. Esse aí não é um vídeo, esse é um quadro de um ano, vamos embora. Dizem que é o músculo mais difícil pra desenvolver, né, Tia? Não sei se é, o fácil é que eu falo. Eu sou. O que é que a galera fala que é o mais difícil? Cara, cada um tem a sua dificuldade. Panturrilha, em geral, o pessoal acha difícil, mas, como sempre, a gente vai correlacionar com as técnicas, né? Não sei como é a tua técnica, então vou mudar. Ele treina todo dia. Como é que vai crescer? Jume baixo, né? Recupera. Tu acha boa? Pra você que é profissional, né? Não. Não treina panturrilha. Como? A genética ajuda, igual a Dani. É eventual, aí que tá. Mas é uma das estratégias, a pessoa pensa que quer em treinar todo dia. Se treinar adequadamente, vai precisar espaçar. É isso que eu falo. Não, isso é peito do volume de treino. Então, mas às vezes tu não tá atingindo do jeito certo, a gente vai ver hoje. Eu vi como. Vai ver no próximo vídeo. Treino de perna pra ti fechou. 100%. Tá? Sentiu bem? Sim. Um agachamento, um leg, uma extensora, uma flexora. Um treino de volta, a gente ainda progrediu, gargas, foi muito bom. Entendi perfeitamente a técnica, gostei, tô voltando, readaptação, é isso. Mas já senti que minhas pernas ficam gigantes, 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 gigantes. Apaziada, mais uma vez aí. Hoje o tempo foi um pouco mais descontraído. Eu tô mais feliz, a gente fechou oito contratos. Então, um contrato eu vou passar todo por faixa. Brinks. Brinks foi rápido. Foi rápido, né? Valeu, tô muito feliz dessa nova etapa, como eu tô sempre falando. E eu venho ressaltar, tá? Essa coisa. Muito obrigado novamente por faixa. Não precisa nem falar do boca de bosta aí. Tamo junto mesmo. A zoeira, a brincadeira, que é coisa de irmão. Isso aí, não precisa nem falar, bacia pra drink. Então, faixa, a gente vai organizar no WhatsApp e a gente vê quando é que vai ser o próximo treino com ele, a divisão. Ele vai alinhar com o Guga e com o Correia. E é isso, rapaziada. Show? Vou abrir caixinha pra essa galera, tirar dúvidas de treino, se o pessoal se interessou nesses últimos treinos aí. Pronto, God, quando o vídeo sair, eu acho que no primeiro, mas vai ser por último. Não, nesse aqui também, aqui pode ser dúvida de membro inferior, como a gente vai ser por tema, né? Ó, então, ó, o faixa quando sair esse vídeo, ele faz uma caixinha lá no Insta dele também. E vocês tiram as dúvidas aí, de perna. Show? Beleza? Então é isso, rapaziada. Extraia no like, compartilha. Esse foi mais um vídeo. E é isso. A meta é ficar o quê? Esquisito. Vibra mais. E é isso.